Chegamos ao nosso segundo dia de encontro internacional de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Nosso segundo ano de evento, meu nome é Clarice Stefani Teixeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento e líder do grupo Vista São Conhecimento. Estou aqui com o nosso super parceiro que topou lá há dois anos atrás, Jorge Piquet, a fazer esse movimento aí de discutir não só a teoria, mas a prática dos territórios criativos. Bom dia, Piquet. Começamos bem ouve. Bom dia, Clarice. Realmente, dois anos atrás, a ONU definiu como o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Aí a gente soube dessa possibilidade de entrar no marco desse grande evento internacional durante todo o ano. Durante todo o ano, diversos países fizeram eventos, palestras sobre aspectos diferentes da economia criativa e nós resolvemos focar justamente nesse tema dos territórios criativos. não é? Então, tanto do ponto de vista da gestão dos territórios, não é? Sejam distritos, cidades, etc., como do ponto de vista da pesquisa acadêmica, não é? Quem investiga isso no mundo e também as políticas públicas para territórios criativos, né? Que isso é o tripé, na verdade, do nosso evento. Então, ontem foi um dia muito legal, com muitas palestras de altíssimo nível. A gente preza pela qualidade, não é, Clarice? Sempre a gente quer, assim, oferecer, entregar o melhor que existe atualmente para o público de Porto Alegre, do Brasil, de Florianópolis e do mundo, porque a gente tem muitas pessoas, não é? Que assistem em Portugal, na Colômbia, na Espanha, esse nosso evento aqui. Isso aí. E esse ano, o objetivo deste evento é potencializar as tipologias urbanas conectadas com setores criativos e culturais, tendo como lema, o futuro é, sim, criativo. Portanto, buscará, por meio de sua programação, compreender como os novos paradigmas sociais, culturais e econômicos, as novas tecnologias e a inovação impactam os territórios criativos e a própria economia criativa. Então, eu vou aproveitar e chamar aqui na tela, Fábio Cosman, que é mestre em indústria criativa pela Universidade Fervali. Ele que é nosso parceiro aqui, pesquisador convidado do nosso grupo Vista São Conhecimento. Topou, Fábio, quando chegou em Floripa, já se conectou. Bem-vindo, Fábio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação. O Fábio contribui na prospecção de novos projetos e pesquisas relacionados à economia criativa. Além disso, possui uma ampla experiência na área, tendo atuado como secretário de tecnologia e inovação na cidade de Novo Hamburgo, com mais de 15 anos de experiência e expertise na captação, gestão e execução de projetos voltados para a cultura e a criatividade. Sem falar que o Fábio participa de N coisas aqui, já em Floripa, no Estado, inclusive, junto à nossa rede de economia criativa de Florianópolis. Fábio, te agradeço dizer que é um prazer e esse painel que você vai mediar é realmente um painel muito especial. A gente tem aí pessoas contigo que moram, você sabe, no nosso coração. Fábio, contigo. Bom dia, mais uma vez. Bom painel, Fábio. Quero agradecer também, de imediato e de primeira, a professora Clarissa por ter me dado um lugar de fala aqui em Florianópolis, na minha chegada, me acolheu através da universidade e já me conectou a dialogar com essas pessoas tão importantes e que fazem um papel bem legal na construção da economia criativa na cidade. Então, junto comigo vão estar os painelistas Anitta Pires, Daniel Chissini de Castro, Fabiana Mortimer de Amaral e Juliano Richter Pires. Anitta Pires é educadora e empresária com especialização em ciências políticas na FIAP, na França, tem dedicado a sua vida ao desenvolvimento local, ao planejamento integrado de cidade, a inclusão social e ao desenvolvimento econômico sustentável. É membro da Câmara Brasileira de Indústria de Eventos, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, membro do Conselho Consultivo Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, representante brasileira da ABUC Nacional, integrante do Conselho Internacional da Indústria de Eventos, Conselheira da Associação Floripa da Manhã e é nosso ponto focal do programa Florianópolis Cidade Criativa da Unesco, querida Dona Anitta. Daniel Chissini de Castro é técnico em gastronomia pelo IFSC, representou Florianópolis em Phuket, na Tailândia, e Macau, na China, nos congressos das Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco, trabalhou no restaurante Vila Retiro, na Espanha, estrelado com uma estrela Michelin, participou do reality show Taste Brasil e hoje trabalha com eventos e possui a Casa de Castro, um espaço para eventos intimistas de Florianópolis. A professora Fabiana Mortimer Amaral, que é bacharel em farmácia, bioquímica, tecnologias de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em química pela Universidade Federal e doutorado em química analística pela Universidade Federal. Professora do curso de produção de alimentos e o curso superior de gastronomia do IFSC, coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq, do Núcleo de Estudos em Gastronomia, atuando principalmente nos seguintes temas, desenvolvimento de produção gastronômica com produtos da sociobiodiversidade brasileira, gastronômica contemporânea e cultura gastronômica, turismo e turismo de base comunitária. Bom dia, professora. Nosso secretário, Juliano, que é manezinho da ilha, então, natural de Florianópolis, bacharel em ciências da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em liderança de equipes, empreendedor do setor de tecnologia e inovação há 24 anos, ao longo desse período, tem sido ativamente voluntário em atividades do terceiro setor, através da Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF, atuando como vice-presidente da entidade, no período de 2011 a 2017. Atualmente, conselheiro, até 2022, ocupou a presidência do Conselho Municipal de Turismo da capital. Desde 2017 até hoje, é o presidente dos Conselhos Municipais de Tecnologia e Inovação, e também de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. Entre 2017 e 2022, exerceu o cargo de secretário municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, e hoje ocupa o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. O nosso tema de hoje será Florianópolis e sua posição como cidade criativa Unesco em Gastronomia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. A ideia, então, dentro do segundo encontro internacional de territórios criativos, a gente refletiu a importância também de fazer discussão de temas abrangentes, trazer temas e cases de diversos locais do Brasil e do mundo, mas, naturalmente, a Universidade Federal está situada em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade criativa da Unesco. As universidades contribuíram muito nesse processo, então, a gente precisava também construir essa mesa que possa fazer essa contextualização, para quem não acompanhou esse processo, a respeito da construção de Florianópolis como uma cidade selo Unesco, desde a sua jornada inicial para chegar à conquista disso, aos tempos atuais, e o que a gente pode prospectar para o futuro a respeito dessa pauta e desse tema. Eu queria convidar de imediato a nossa dona Anitta para poder explorar essa memória, a construção desses pactos, as organizações, como foi essa jornada para a construção do selo até aqui, e o que também ela vê de futuro a respeito dessa pauta. Bom dia, querido. Bom dia, Fábio, professora Clarissa e os queridos colegas de caminhada. Eu só vou pedir, Fábio, porque esse assunto é tão legal, tão envolvente, tão instigante, que eu tenho que me segurar para cumprir o horário e respeitar o espaço dos outros. Então, quando faltar dois minutinhos, você me avisa? Bem, é uma alegria imensa e esse movimento via e trabalhar nos territórios criativos é uma coisa extremamente instigante. E só agora é que eu percebo a importância da gente trabalhar um território criativo. Mas aqui em Florianópolis, as coisas começaram já há bastante tempo. Antes de 2000, nós já tínhamos um grupo de poucas pessoas, sete, oito. Ali tinham professores da universidade, tinham profissionais liberais. E a gente construiu, inicialmente, o que nós chamamos, na época, de Floripa 2000. Isso, então, culminou com um trabalho que a gente fez, e quando eu digo a gente, é sempre um grupo. E, logo depois, em 2005, a gente, juntos, criamos a Associação Floripa Amanhã. Essa entidade do terceiro setor, ela tem sido muito importante, porque ela tem garantido a continuidade do trabalho e a presença dos atores fundamentais. E aí, então, nesse processo, em 2008, a gente fez uma coisa bem ousada. Isso para explicar como é que a gente construiu esse espaço de participação, que foi longo, trabalhoso, mas que tem surtido muito resultado. Em 2008, nós chamamos 148 pessoas e 80 entidades, e durante seis meses, com auxílio de profissionais, a presença de técnicos, construímos esse material aqui que eu quero mostrar para vocês. Floripa 2030 é uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável de Florianópolis e região. Isso aí tem sido, mais ou menos, uma Bíblia muito consultada por pessoas aqui de fora, professores, alunos. E, durante seis meses, nós construímos isso aqui. Então, se vocês quiserem um pouquinho mais conhecer isso aqui, porque é muito rico e atual, vocês podem entrar no site da Floripa Amanhã. Bem, essa agenda, depois, em 2016, nós fizemos uma revisão da agenda com três professores da universidade e um profissional liberal. E apareceu uma coisa muito interessante, porque o que a gente foi atrás? A gente perguntou para essas 80 entidades que cidade nós queremos. Isso foi muito legal, porque ficou muito claro nesse debate que cidade a gente queria. Uma cidade verde, uma cidade do conhecimento, da inovação, foco no turismo qualificado, equilíbrio entre tradição e modernidade, e, principalmente, o fortalecimento da economia criativa. Nós já tínhamos muita clareza que Florianópolis tinha uma forte vocação para a economia criativa. E, dessa forma, tendo o turismo como, na época, o principal gerador de riqueza da cidade, nós pensamos num turismo qualificado, então, e pegamos e encaminhamos para a Unesco o pedido da chancela em gastronomia, porque a gente entendeu que o turismo e gastronomia e economia criativa estavam tudo alinhados. E, depois de cinco anos de luta, nós conseguimos a chancela. E, hoje, nós já estamos com oito anos de chancela. tem sido, vamos dizer assim, uma rede que tem nos ajudado muito, mas a gente tem uma diferença na cidade em termos de captação do trabalho conjunto e do capital social e do capital humano que nós construímos uma governança, e isso é fundamental num território, se não tiver uma governança, e a nossa governança foi sempre trabalhando uma governança compartilhada. e isso é uma ação muito importante, mais ou menos, mas também uma ação muito difícil. Mas a gente conseguir projetar um olhar para o futuro em busca da construção do desenvolvimento sustentável, inclusive, social, multicultural, que foi o que a gente escreveu aqui, na revisão que a gente fez, teve, assim, uma fragilidade terrível. O que não deu certo? O que não avançou? Não avançou tudo aquilo que dependia do poder público. O poder público não conseguiu, não foi competente, e até hoje ainda não é, já melhorou muito hoje, nós temos uma condição maior nesse debate público-privado, mas ainda a qualificação da gestão pública tem uma fragilidade muito grande, ou seja, municipal, estadual e federal. Então, nós, das organizações, da sociedade, do programa Cidade Unesco, sentimos muito essa deficiência, apesar de termos mais abertura, e temos hoje, por exemplo, aqui um secretário que nos acompanha, que foi a Macau agora. Então, essa construção, ela é fundamental para um território criativo. E o que a gente poderia dizer, qual seria, mais ou menos, a nossa visão de futuro, queridos e Fábio? é, principalmente, então, o compartilhamento e a garantia do trabalho conjunto público-privado. A gente tem atrasos significativos que são nos momentos em que nós não conseguimos a participação do setor público. Então, esse é um, uma das questões que nós temos que construir para o futuro. O outro é continuar trabalhando... Ah, meu Deus, não acredito. Oi. Oi. Foi só a Dona Anitta que deu uma travadinha no vídeo ali dela. Isso, pessoal. Isso. Ela... Bom, pessoal, acho que deu um probleminha técnico ali com a Dona Anitta. Imagino que ela deva estar retornando agora. Vou esperar um minutinho. Qualquer coisa, a gente segue no diálogo e... e avança no nosso... na nossa conversa. deixa eu só ver... deixa eu só ver... exato. Bom, professora, vamos continuar, depois a Dona Anitta completa o seu raciocínio. Então, a ideia aqui com a professora Fabiana, que aborda também um pouco, acompanhou essa jornada, junto com muitas mãos, né? A gente conversava ali nos bastidores, né? Muitas mãos passaram para a construção desse selo, dessa grife que Florianópolis tem. e a professora, a partir das instituições de educação superior que ajudaram nessa construção, um suporte técnico de construção de uma proposta técnica, pode também compartilhar com a gente essa jornada, né? Bom dia, professora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no evento que discute a questão dos territórios, principalmente vinculado à sustentabilidade, né? E, inicialmente, gostaria de agradecer o convite e estou muito contente por estar aqui na presença dos meus colegas Daniel e Juliano, onde estivemos há pouco tempo juntos. Eu fiz uma breve apresentação rapidinho, só para guiar a ordem do raciocínio. Vou botar aqui. Então, Florianópolis, ela teve a chancela em 2014, e entre as várias vantagens, né, que a gente tem dessa chancela de ser uma cidade criativa unesco da gastronomia, para as instituições de ensino superior, é um espaço importante de discussão de ações para o desenvolvimento da indústria criativa da gastronomia. Até anterior à chancela, nós não tínhamos nenhum espaço coletivo de discussão de estratégias e desenvolvimento, né, de ações que viessem com o intuito de trabalhar os territórios, a indústria criativa de gastronomia e os demais setores criativos vinculados à gastronomia. Esse espaço proposto pela chancela, ele acontece, já acontece desde 2015, com reuniões mensais, e nessas reuniões, então, são apontadas, né, todas as necessidades para que Florianópolis possa desenvolver dentro da trajetória já comentada pela dona Anitta, e propõe também uma colaboração entre as instituições. nós não tínhamos também antes desse momento nenhum espaço de conversa entre as instituições de ensino que trabalhavam a área da gastronomia. Cada uma trabalhava de modo individual, né, dentro do seu espaço, e por muitas vezes com atividades não tão fortemente linkadas às demandas reais da sociedade. Então, como a gente hoje tem um espaço de estudo, né, de ações criativas, onde várias instituições estão envolvidas, isso faz com que a gente tenha mais efetividade naquilo que a gente propõe como atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, a importância da chancela, né, para as instituições de ensino superior, ela está pautada, né, se levantamentos de temáticas necessárias, né, a serem trabalhadas para a promoção da gastronomia criativa em nível educacional, e nas atividades de pesquisa e extensão com projetos que atendam às reais demandas do setor, com prazo definidos, com metas de curto, médio e longo prazo. Para além disso, a gente tem um fortalecimento de várias parcerias. Como Florianópolis compõe aí um grupo de cidades criativas, que hoje o Brasil, além de Florianópolis, conta com Belém, Belo Horizonte e Paraty. faz com que a gente tenha a possibilidade também de ter parcerias, né, em nível tanto local, tanto estadual, nacional e internacional, para o desenvolvimento dessas ações. Então, do ponto de vista de ações e parcerias locais, trabalhar em conjunto com o Senac, com o Sebrae, com as demais instituições de ensino superior, tem sido, ao longo desse tempo, muito gratificante, ao mesmo tempo que tem feito com que as ações sejam mais efetivas. Do ponto de vista nacional, a gente tem hoje um programa, né, do Ministério do Turismo, que é um programa de turismo gastronômico, pertencer ao grupo das cidades criativas com outras cidades brasileiras, como Belém, Belo Horizonte e Paraty, também faz com que a gente fortaleça nacionalmente as ações estratégicas para o desenvolvimento do turismo gastronômico pautado, né, em ações que tenham a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que sempre são as pautas também levantadas aqui nas estratégias do grupo. E, para além, a gente tem as possibilidades de parceria internacional, algumas com países da América do Sul, como a gente está fazendo agora com a Colômbia e com a Bolívia, que tem problemas sociais muito semelhantes aos nossos, então, essa troca, né, de conhecimento, né, sobre problemáticas sociais semelhantes na área da gastronomia tem sendo muito profícua no desenvolvimento de parcerias de atividade de pesquisa, assim como a gente também pode, tem a possibilidade de fazer com que alunos e mesmo chefes de cozinha profissionais da área tenham a possibilidade de fazer estágio ou vivências internacionais promovendo, né, então, a troca de experiências, né, entre os países e também fazendo com que a gente consiga melhorar a prestação de serviços e algumas linhas estratégicas empreendedoras da área da gastronomia referente à criatividade. Então, dentro desse contexto, não tem como a gente não ser muito grato e também fortalecer cada vez mais o conhecimento da sociedade sobre a importância dessa chancela, porque ela vai além daquilo que a gente pode observar enquanto uma logo, marca, né, mas ela realmente é uma estratégia de desenvolvimento territorial muito eficiente e que talvez a gente não tivesse a possibilidade de ter a chancela, a gente não teria as parcerias e as trocas de informações que a gente vem tendo ao longo desse tempo. Do ponto de vista do Instituto Federal de Santa Catarina, o que nós temos feito? Através das reuniões onde eu pertenço a esse grupo gestor desde 2016, nós vemos as demandas sociais vinculadas à área da gastronomia, fortalecemos as parcerias com outras instituições para que a gente possa ter projetos mais robustos e com resultados a curto e médio tempo e desenvolvemos algumas ações ligadas principalmente a projetos de desenvolvimento com a indústria criativa da gastronomia e outros setores criativos que também são pautas, como, por exemplo, o nosso artesanato. Então, a gente tem o desenvolvimento de cerâmicas utilitárias para a gastronomia. Os chefes de cozinha no seu grande trabalho que tem, por vezes, não tem condição de fazer a pesquisa de produtos para o desenvolvimento gastronômico. Então, a gente atua como esse elo de ligação entre os chefes de cozinha e os produtores e a gente vem trabalhando na área de desenvolvimento turístico de produtos, sejam eles produtos manufaturados da ordem da alimentação ou sejam eles produtos turísticos. Eu tenho um... Nós, atualmente, no Instituto Federal, fazemos um trabalho de desenvolvimento territorial, de turismo de base comunitária com algumas comunidades e com algumas atividades culturais vinculadas à área da gastronomia, como a pesca da tainha, a farinhada, o café sombreado. E essas atividades, elas precisam ter um cunho empreendedor e econômico para que elas possam se manter. Então, o nosso foco é fazer a valorização dessas atividades culturais vinculadas ao setor do turismo gastronômico, promovendo aí a geração de renda dentro desses territórios até que a gente possa, então, fazer com que a cultura seja mantida e mostrar Florianópolis num outro patamar de cidade que consegue valorizar a sua cultura e o seu saber fazer dos seus povos tradicionais. Eu fiz um recorte de alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido, eu não sei se você pode colocar para nós. E desde criança sempre a gente colheu café. Todos os anos tem essa tradição de colher o café, tocar, a minha mãe sempre tocou café. E aqui no sertão era uma tradição, toda casa tinha sua chacrinha de café. Toda casa tinha. Nasci aqui, minha mãe também nasci daqui, meu pai. O sertão para mim é tudo, né? Para mim, eu preciso de espaço que eu tenho que plantar, eu tenho que colher, então, eu preciso disso, eu preciso. A gente cresceu aqui dentro, né? Então não tem como, porque geralmente é o que a gente vive, né? Porque a gente sabe que está se perdendo, né? Com o passar dos anos isso está se perdendo muito, principalmente nós aqui na nossa comunidade do sertão. É que é um saber único, né? É uma coisa que a gente não vai encontrar em outro lugar. Tipo, a comida que a gente comeu hoje aqui, a gente não vai comer em nenhum outro restaurante. Sabe? Porque Floripa não é só praia, Floripa não é só, sei lá, shopping, beira-mar. E até as pessoas ficam encantadas quando sob o morro. Nossa, existe! É possível, né? É possível um lugar desse numa área urbana, né? Então, foi uma coisa que nos encantou quando a gente chegou aqui, né? Perceber esse modo de vida acontecendo mais devagar, né? Podendo vir na casa das pessoas, tomar um café, conversar, colher as coisas do quintal pra comer. Quando a gente vem de fora e olha, nossa, quanta riqueza! E as pessoas não se dão conta, porque faz no seu dia a dia, né? O seu modo de vida. O café de sombra é o... Na verdade, é o tradicional daqui. Ele dá assim, ó. A gente subia no pé pra apanhar, porque dá uns galhos, dá uma árvore, né? Se ele pega muito sol, ele não produz muito. Não foi sempre assim, tá, gente? Esse café... A carreira dizia não vai vir, vem. Só que a gente tem que receber, assim, ó. A gente tem que ter um controle de como receber esses turistas, né? Eu vejo assim, né? Essa é a minha colocação. Como que a gente vai receber, né? Que tipo de turismo que a gente vai ter que receber aqui, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tá na área de preservação. O turista tem que vir, tem que ter essa consciência. Se eu chamar, eu vou ter que ter essa consciência de passar pro meu turismo o que que é, como que ele vai ter que ser aqui dentro. Cuidar do lixo, né? Meu pai, meus avôs, tudo já plantava andeocas. Já tinha engenho de farinha, que não era esse aqui, era um outro lá onde ele morava, mas era engenho que já tinha, eu acho, mais de 100 anos. Aí o cara via todo mundo trabalhar, aí o cara tinha que ajudar eles a trabalhar, né? Porque era pequenininho, não tinha essa de fugir, não. Ia buscar o boi pra serrar a mandioca, buscar o boi pra fornear. Então, a cartografia, ela é uma fotografia da nossa cultura local, do modo de vida, onde a gente registra a pesca artesanal da Tainha, os ranchos de canoa, as picadas que dão acesso do pescador para a praia, as tradições religiosas, né? Tudo aquilo que marcou a nossa comunidade que hoje ainda vive, né? Um modo de resistência pra que não se apague isso da nossa história. Eu sou natural aqui do Campeche, né? Sou manegino nascido por aí, né? Por aí, né? Não ficaram no mato e dentro. Porque quando fala da história do Campeche, essas coisas, a gente fala de famílias que se identificaram com a agricultura e famílias que se identificaram com a pesca. então aquilo pra ilha ali, eu acho que é tudo pra pescador. É divino uma coisa. Ele dá a vida pela... Então, é uma amostra, né? do que Floripa tem como potencial de turismo e de território e essas ações, elas só estão sendo viáveis de serem feitas através das colaborações que nascem a partir da nossa chancela enquanto cidade criativa unesco da gastronomia. Acho que é isso, a princípio, né? Então, do ponto de vista das instituições de ensino superior, a gente tem aí um arcabouço muito grande, né? De trabalho pautado nas demandas sociais vinculadas à nossa cultura. Excelente, que legal poder ver a diversidade que a nossa cidade, que Florianópolis, tem, né? Tanto da... gastronomicamente, os modos de fazer as diferentes culturas e formas. Muito bom trazer esse material aqui para enriquecer o debate, professora. Dona Anitta, vamos retomar aqui para você poder concluir seu raciocínio aí, teve problemas técnicos, mas vamos lá, a bola está com você. Tem que abrir o microfone. Bem, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Certo. Em primeiro lugar, desculpa, mas eu acho que eu nem precisava mais falar. Depois da apresentação da professora, Fábio, olha, extraordinário, professora, parabéns. Eu só queria fazer um adendo aqui e dizer o seguinte, nós temos cinco universidades que participam do grupo gestor da cidade Unesco. Temos cinco universidades. Dessas cinco, a gente consegue um trabalho muito bom com as universidades públicas, porque as privadas têm as suas limitações do que diz respeito à pesquisa, etc. Professora Fábio, ontem teve reunião do Conselho Estadual de Turismo do município e uma das coisas que se falou foi desse turismo comunitário, de como mostrar a cidade, das suas trilhas, etc. Então, nós não precisamos do IFSC para pensar juntos isso aí, porque é um potencial incrível. Mas eu queria encerrar, até porque eu queria começar do zero, mas eu sei que o Fábio não vai me deixar, então acho que eu tenho um minuto aí, o dois. o grande desafio que tem a Floripa Manhã, que é a entidade que tem, que coordena o projeto Unesco, da gastronomia, e, ao mesmo tempo, nós somos o ponto focal junto à Unesco. Isso é extremamente importante, porque o diferencial é o seguinte, o Brasil tem 12 cidades criativas, a única cidade, aliás, existem duas das 49 cidades da gastronomia mundial, que são cidades em que a chancela é sempre do município. Em Florianópolis e encenada no México são organizações sociais, que é o caso de Florianópolis. Então, a nossa gestão da governança é, de um lado, muito mais fácil, porque não passa pelas mudanças políticas do município, que às vezes fica até um ano sem que o prefeito indique a pessoa certa ou termina indicando pessoas que não conhecem e não têm condições de tocar o programa. Nós, hoje, vivemos em Florianópolis uma situação favorável, um momento favorável, poderia até dizer, para tudo, não só para o desenvolvimento da cidade, para a questão da economia criativa. Estamos tocando agora um projeto feito pela Universidade Federal, pela Via, que está na prefeitura, que é o levantamento dos indicadores da economia criativa de Florianópolis. Então, essas coisas são muito importantes para a continuidade do nosso trabalho. Mas, o que mais nós precisamos e nós investimos é numa coisa muito delicada que o professor Juliano sabe, todos vocês aí, o Daniel, que é como buscar e articular o potencial que as pessoas têm e que as instituições têm. Então, se a gente fosse dizer assim, fosse medir a participação das universidades no programa, nós poderíamos dizer que elas estão oferecendo 5% do seu capital, que é imenso. Então, o desafio agora é a gente, cada vez mais, articular o capital humano e o capital social para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. E, de um modo geral, a gente está percebendo cada vez mais que esse potencial de inteligência e de capacidade das entidades, sejam elas empresas empresariais ou públicas ou sociais, ele é imenso e é um desafio bastante grande. E, dentro desse desafio, a governança compartilhada, que ela é fundamental para ninguém ser dono do programa, porque o programa é da cidade e não é de pessoas e nem só da prefeitura, ele é fundamental. e, dentro desse processo, a gente tem que estar trabalhando agora como visão de futuro a questão da gestão do futuro do programa Cidade Unesco da Gastrobrumia e da... Dona Anitta, que é a mobilização. Deu? Deu. Cumpri o horário, Fábio? Excelente. Não, eu acho muito importante essa amarração, essa reflexão que você coloca do potencial a ser explorado ainda das instituições, das redes parceiras. A gente já recém está iniciando os primeiros passos dessa jornada. Ano que vem vai fazer dez anos o selo na cidade. Vamos entender que esses primeiros dez anos foi todo um processo de ambientação e organização e desenvolvimento dessa gestão, dessa rede. E eu queria trazer aqui o nosso secretário, Juliano, que tem, a partir da municipalidade, da gestão municipal, acompanhado esse último processo, tem... Eu tenho visto se aproximar cada vez mais do selo, tem participado e buscado construir de uma forma sincera dentro dos seus desafios, compartilhar com a gente então um pouco como a prefeitura, a gestão municipal está olhando e está buscando se inserir e contribuir nesse processo e também o que trouxe de legado dessa vivência em Macau. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui com amigos, na realidade, a Anitta, uma parcerona já de muitos anos. Fabiana, que é uma amiga de colégio e que eu tive o prazer de reencontrar recentemente nessa viagem para Macau. Beijão, Fábio, grande beijo. Espero que esteja tudo bem aí na Bahia. Daniel, um grande amigo que eu pude fazer agora na viagem. Fábio, é uma grande aquisição que chegou na cidade recentemente, então, vem contribuindo bastante. Eu vou me permitir voltar um pouquinho no tempo para explicar, para fazer um alinhamento um pouquinho melhor. A cidade de Florianópolis, na década de 80, ela viveu um processo de êxodo das principais lideranças e cabeças e cabeças da cidade, porque era uma cidade na década de 80 voltada muito ao comércio e a um turismo ligado à temporada de verão. Então, todas as pessoas, as grandes mentes, nós tínhamos grandes universidades na época que se formavam, elas saíam de Florianópolis, principalmente por falta de oportunidades melhores. Florianópolis tem um grande problema hoje, que se transformou no nosso maior potencial, que é não poder ter indústrias na nossa cidade. E o que era um problema na década de 80 virou um grande ativo atualmente, vamos dizer assim. Então, pelo fato de na década de 80 nós formarmos grandes engenheiros e grandes advogados e grandes especialistas e não termos condições de adaptá-los eles na cidade por uma falta de potencial de grandes empresas, as pessoas saíam da cidade. Então, naquela época, e isso eu vou fazer um fechamento no final que vocês vão entender, isso há mais de 30 anos atrás, a cidade meio que vocacionou as suas principais ações para a área de inovação e tecnologia. Bom, passados os 30 anos, a cidade hoje tem realmente uma economia de inovação e tecnologia muito pujante, a gente percebe hoje que a maior arrecadação da cidade é vinculada aí a parte de inovação e tecnologia que corresponde hoje o faturamento previsto para esse ano de 2023 beira aí a casa de 7,5 bilhões de reais nessa indústria. E por que que eu falo isso? Dona Anitta comentou ali que ela, Fábio também, que já estão há 10 anos nessa nessa ação do turismo da economia criativa, né? E eu entendo que isso é uma caminhada, uma caminhada longa, que a gente precisa de alguma forma passar todas as barreiras para que a gente possa atingir no futuro uma condição muito parecida com o que nós temos aí na economia de inovação e tecnologia. Então, eu comento isso porque hoje nós vivemos realmente um cenário dentro da cidade muito muito positivo, eu acho que a cidade está vivendo aí um momento ímpar, pelo menos nos últimos seis anos, a economia criativa vem vivendo aí uma situação diferenciada, e quando eu falo economia criativa a gente fala de vários aspectos, eu tive a oportunidade de ser, de estar à frente da Secretaria de Turismo até dezembro de 2022 e por óbvio que cada setor entende que o seu setor é o setor mais importante, né? Então, gastronomia não é diferente, mas nós temos aqui uma economia da moda, uma economia da inovação, uma economia de produções cinematográficas que vêm crescendo ao longo do tempo, a própria economia de artesanato, de produtos locais, como a professora Fabiana colocou de forma muito coerente, muito sensata, a própria pesca da tainha é um ativo que nós temos hoje e que, por uma felicidade, está sob a minha administração na superintendência de agricultura, agricultura e maricultura, e a gastronomia, por óbvio, como o meu amigo chefe Daniel falou na viagem, a mesa nos une, né? Então, a gastronomia tem um papel, tem um papel fundamental em qualquer que seja o nicho de mercado que a gente vive. então, quando a dona Anitta comenta ali, né, do projeto de 2030 e ela colocou os principais indicadores ali, e eu percebo que todos os indicadores a gente conseguiu de certa forma manter, né, então, hoje nós temos uma cidade que 50% dela era de preservação permanente, então, 52% para ser mais preciso, de fato, nós temos uma área verde, a gente mantém essa característica na cidade, nós temos aí uma condição de lazer, de atividades esportivas, então, de inovação, de mão de obra, de qualidade de mão de obra, nós temos uma cidade jovem, né, com uma educação ímpar, nós temos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, então, Florianópolis vive hoje realmente uma situação invejável, vamos dizer, do ponto de vista urbano, é tão invejável que a gente começa a comparar os nossos indicadores com indicadores internacionais, né, então, a gente nunca pode se pautar ou se comparar com, somente com cidades nacionais, concordo com o que a Dona Mita falou, né, a gente tem uma caminhada longa, principalmente no campo público, que, na minha opinião, vem melhorando, a passo de tartaruga, mas vem melhorando, né, só que a gente tem, a gente precisa avançar nesse cenário, e tanto é que nós temos aí agora uma questão do Floripa Conecta, né, que é realmente uma atividade promovida pela Prefeitura de Florianópolis, junto com vários outros parceiros da cidade, a Brasel, a CIF, a CATE, a CDL, que abraçaram uma causa, então, nós temos hoje uma condição de receber mais de 165 eventos na cidade de Florianópolis no mês de agosto, que, em tese, é o mês de maior baixa do ponto de vista turístico da cidade, e nós estamos dando realmente uma ênfase bastante grande à economia criativa da cidade, né, então, nós temos orquestras de bateria, nós temos música, nós temos, tivemos o próprio evento da gastronomia, né, na semana passada, liderada pela dona Anitta, enfim, uma série de eventos, tanto da inovação, quanto de moda, acontecendo na cidade, e que nos faz acreditar que a cidade está caminhando aí, mesmo não tendo a indústria, como eu falei anteriormente, caminhando para se colocar numa posição de destaque a nível internacional, tá? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, por óbvio que, quando se fala em administração pública, as coisas acontecem de maneira, de maneira mais, mais lenta, e por isso que eu fiz questão de trazer esse movimento da inovação que aconteceu na cidade, que ele também demorou bastante tempo até amadurecer, e para a gente chegar nessa condição que nós vivemos hoje, que é uma condição realmente incomparável a nível nacional, e que muitas pessoas, muitas empresas, muitos ambientes públicos, vem nos visitar para entender o que a gente fez de diferente aqui. Então, o que era um ponto fraco, que há 30 anos atrás, que era a possibilidade de não ter indústrias, a gente passou a ter uma condição diferenciada a partir desse ponto fraco e se tornou um ponto forte. E eu acho que a gastronomia, ela tem essa visão e que a gente vai dar uma continuidade nesse processo. Então, queria deixar essa mensagem e agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado, secretário Juliano. Importante esse comparativo, essa analogia a partir da jornada que o ecossistema de inovação teve na cidade, que tu coloca, remete aos anos 80. Então, são 40 anos um processo de amadurecimento para ter esses valores, ter essa estrutura robusta, econômica que tem hoje essa importância. Mas eu acho que a economia criativa caminha a passos largos e é o processo em espiral também. Mas, assim, queria chamar aqui o chefe Daniel, porque eu acho que essa mesa eu pensei ela e construí para que ela pudesse ter esses diferentes atores. então, a gente conseguiu reunir aqui a academia com a professora Fabiana, o poder público com o Juliano, a sociedade civil organizada com a Nanita, mas a gente também tem que trazer os atores principais, a ponta, quem é o que vive essa relação, né? Então, nada mais legal poder contar com um chefe, um cara que vive essa agenda da cidade criativa da gastronomia e participa desse fórum. Chefe Daniel, pedido no seu nome. Olá, bom dia a todos, me chamo Daniel Castro, então, sou chefe. Vamos falar, então, da importância que a cidade criativa teve para nós, chefes, né? Uma das coisas que eu vejo que mais modificou foi realmente a relação que nós, chefes, temos entre nós e entre os produtores. por algum motivo a relação entre os chefes é um pouquinho, existe um certo atrito, talvez um pouco de preciosismo de não querer dividir alguma receita ou querer guardar para si algumas coisas, né? Desde que eu vi que a gente ganhou essa chancela e nós tivemos essa capacidade de criar um grupo de trabalho de chefes para trocar ideias, trocar experiências, isso modificou muito, muito. A gente hoje consegue com a ajuda do Senac, do IFSC, ter uma troca de ideias, de produtos, de fornecedores muito maior do que se já se teve um dia. Eu tive a oportunidade de representar Florianópolis em Pouquet em 2017, isso já tem algum tempo. Naquela época nós éramos muito menos cidades que tínhamos essa chancela da Unesco e eu via tudo muito distante, muito complicado. Como é que eu ia ter esse... Como que essa experiência que eu tive com cidades como Parma na Itália ou como Tailândia ia se aplicar a Florianópolis? A gente tinha alguma ideia, porém essa troca de informação, essa interação era muito mais complicada. Hoje, nós somos, se eu não me engano, podem me corrigir, mas somos 44 cidades no planeta, acho que vai até 60 até o final do ano, se não me engano, só que nós temos muito mais cidades próximas, nós temos Paraty, nós temos Belém, nós temos Belo Horizonte aqui no Brasil e nós, então somos quatro. E temos muito mais cidades também na América do Sul. E o que eu pude ver é que algumas semanas atrás nós fizemos, nós fomos os hosts, os anfitriões do encontro das cidades da Cidade da Criativa e da Gastronomia aqui do Brasil e foi um evento espetacular. Ali, sim, eu pude ver aplicado toda a ideia que eu tive lá em 2017 em Poquê. Por quê? Nós tivemos chefes mostrando as ideias e as receitas deles aqui, a gente pôde ver o Senac mostrando para os seus alunos como um chefe de lá trabalha. Isso traz uma experiência para quem está iniciando na carreira sem valor. Essa possibilidade de você ter esse contato com alguém que trabalha diferente do que se é o tradicional é espetacular. Então, agora e ainda mais também que eu posso ver que a Prefeitura junto com o Juliano e eu li da parte do turismo estão atuando mais, eu consigo ver o resultado que essa chancela teve. Esse resultado eu não vou ver agora, não vou ver daqui a dois anos, não vou ver talvez a cinco anos, mas a longo prazo toda essa experiência que a gente está adquirindo e essa evolução que a gente está tendo dentro da qualificação de nós profissionais da área, isso não vai ter valor. Isso daí realmente a longo prazo, médio e longo prazo vai fazer toda a diferença para nós. Eu digo que nós precisamos ter um pouquinho mais de orgulho do que nós temos aqui e eu acho que é isso que está faltando talvez para dentro da chancela da cidade criativa da gastronomia. Com a pesca da Tainha isso já é visto, mas é algo que, nossa, a gente tem isso há tanto tempo, é algo que para a cidade, todo mundo quer pegar a Tainha, se tiver a oportunidade de ajudar a puxar um lanço, isso não tem valor. Só que a gente tem muitos outros produtos que podem mostrar isso, né? A própria Fabiana mostrou nos vídeos, nós temos café, nós temos a farinha, nós temos cachaças muito boas na região e eu acho que vai depender bastante de nós e, claro, nós, eu digo, chefes, né? e também desses próximos chefes que estão vindo e que estão sendo formados agora de tentar trazer isso, pensar um pouquinho mais local e mostrar essa grande qualidade de produtos e técnicas que nós temos aqui para o público geral e eu acho que essa que é a nossa grande, não diria dificuldade, mas eu vejo como objetivo é fazer com que o público geral, a população em geral, tenha orgulho de todos esses produtos e da nossa gastronomia assim como tem da Tainha, então a gente tem que abrangir um pouco mais o nosso foco de trabalho. Alguma pergunta, Fábio? Gostaria de... Não, é isso aí, chefe, eu acho que é importante ter a tua visão como chefe de como se dá esse relacionamento, a importância de eventos, de encontros, eu acho que todos, cada um traz um olhar e um formato e tu relata, por exemplo, a importância do encontro que teve das cidades brasileiras da gastronomia aqui em Florianópolis, essa troca, essa relação com as escolas de formação e o desafio do público geral se apropriar, se apropriar e entender a questão do selo e da abrangência de marcas, de referências, como é a própria Tainha, acho que a cidade com... Mas acho que isso também será um processo natural, a cidade de algo que foi, muitas vezes, foi... que era motivo de desgaste, de relação, que era o manezinho, o pescador, hoje isso é potência, então a Tainha é um alicerce de potência, ela é uma base, olha, isso aqui é a nossa cultura, isso aqui é o nosso alimento, isso aqui fez nós sobreviver por gerações e séculos, enfim, e a partir disso a gente vai poder ampliar, acho que tem a farinha, tem outros elementos também que vão sendo descobertos pelo grande público também. Eu acredito também que a gente pode definir alguns, digamos, embaixadores para representar a nossa cultura gastronômica, a Tainha é um deles, a Ostra com certeza, Ostra hoje se você vai no restaurante em São Paulo você está lá no cardápio, Ostra é um diferencial, entende? Então são detalhes como esses que eu acho que a longo prazo que nós agregamos a ideia da criatividade gastronômica de Florianópolis que vai trazer toda essa repercussão e que as pessoas vão dar essa importância que eu acredito que nós merecemos. Não, perfeito. O tempo é muito curto, mas é uma hora apenas, dá só para nós fazer uma pincelada, mas eu vi aqui nos comentários que muita gente adorou o debate, está acompanhando, isso aqui é para abrir a mente das pessoas para poder pesquisar mais, saber mais, cada um aqui trouxe uma micro, um micro, um micro diálogo a respeito de uma jornada de anos, de década de construção e fica também aqui esse gostinho de quero mais. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer ao público, quero agradecer ao Via, à Organz Nova e até o próximo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. e aí e aí